Hey! Hey, dedo de vizinhos, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui pra ensinar vocês a como jogar clube no Brasil Online, gratuitamente, num seu celular Em 2022 Você já sabe que tem aquele Puffin Webbrowns Que é o único que emula o Adobe Fastplay Porque o Adobe Fastplay acabou E ele tem três versões O Puffin, Anônimo, Navagador Anônimo Meu inglês, né, gente? Eu troco as palavras, misericórdia O Puffin, que é pago Que é o Puffin Navegador Profissional Então, o Puffin de Pobre Que não é pago, né? Misericórdia tá com três estrelas, tá ruim, viu? Tá horrível Então eu vim aqui trazer Essa, uma versão sem anúncio do Puffin Navegador da Web, de pobre, né? Porque eu não quero ver mais anúncios Você vê que tá com três estrelas, gente Ninguém tá gostando dessa bosta Até o pago tá melhor Deixa eu ver Até esse daqui tá melhor O Anônimo Vocês vão clicar nele E eles vão pedir pra baixar Meu recorde Assim, gente, meu celular aqui tá bugado, ok? Olha lá Quer instalar esse aplicativo? Eu quero É normal, gente É como o Puffin normal Mas só que é APK Sem anúncios Sem limitações Porque O Puffin Ele tem uma limitação Ele tem uma limitação Ele tem uma limitação De Usagem De se você pode usar Até certo momento O meu não aparece muito Esse tempo de usagem Porque eu não uso muito Eu só uso pra gravar rápido E saio Então O meu não aparece Mas vocês que gostam de jogar muito No Clube Pinguim Brasil Vocês vão precisar desse aqui Sem limitações E o bom que é o vídeo Vai tá mais organizado Tipo A tela, né? Que do vídeo anterior Foi uma bosta Aqui você clica em continuar Continuar Aí vai aparecer Essa mensagem Rápido Ele é rápido Aí vai aparecer Modificado Por Mixed Word É Você quer juntar O Telegram Não Sai fora Você clica No Tanks No Tanks No Tanks E eu não Tanks Não sei o que falar Tanks Tanks Ih, gente Meu ingresso tá péssimo, hein? O time em português Tá ruim Mas Essa mensagem Não sai do Clube Pinguim Brasil CpBrasil.pw O que que eu vou fazer? Vou clicar em jogar Vou clicar em jogar normalmente Aqui aparece Nesses três pontos Igual o Google Chrome Tem ambos Os controles Tem teclado Mouse Pra você acessar tudo Clicar em fazer longuin Você já sabe Como funciona daqui, né, gente? Bem fácil O que vocês fazem agora? Eu posso colocar aqui Num fast triatrol Pra abrir a tela toda Ficar melhor E vai aparecer as configurações Aqui embaixo Qualidade do flash Eu vou colocar alto Porque meu celular aguenta Mentira, não aguenta não Fica todo bugado Isso é a qualidade da imagem Eu vou colocar alto Se o seu celular for ruim Você coloca baixo Se o seu celular for médio Você coloca na metade Eu vou deixar no alto Aqui é os controles Eu vou configurar os controles Você clica nesse Nessa engrenagem aqui De configurações Pressão e a tecla Para mudar o mapeamento Dei trecas Eu vou Aqui na letra X Você vê que é bem escuro Isso aqui eu não consigo ver Eu vou mudar Pra direção Eu mudo pra direção E coloco o amp E clico em done Aí vai ficar amp Agora eu posso pular Com essa tecla O S Que eu vou mudar o que? Pra direção de novo Cadê? É o último, né? Sempre tem que ser o último O último Eu vou clicar pra Esquerda Eu não sei qual é Esquerda e direita Esquerda é left, né gente? Não sei Esquerda é left Então eu vou deixar Vai ficar left O enter Eu vou mudar pra direção Também Eu já joguei No celular Surfi na caçamba Com essa streca E não deu muito certo Gente Eu não vou jogar aqui de novo Se vocês não viram Vão conferir Eu não sei qual o vídeo Também Já faz muito tempo Aqui, ó Direção Direito Clico em Espaço Eu vou colocar direção Down Que é pra baixo, né? No inglês, gente Dá licença Gente, escuro isso Down Pronto Mudei Tá tudo configurado O que eu faço agora? Ok Aqui tem um símbolo de teclado Então eu clico no teclado Pra fazer uma longuinha Aqui eu não consigo aumentar a tela Com a pinça O negócio não quer sair da minha tela Olha lá Ah, tá Não, nem isso não O desgraça Isso sempre acontece Ai, gente Saiu Se acontecer alguma coisa Com o seu pocket Não é culpa minha, tá? Culpa o site Não me responsabilizo por nada Aqui eu controlo Up Aqui não dá pra controlar Você tem que controlar Com o dedo Tocando Gente, tá muito bonito A tela assim Olha a imagem Como tá melhor, gente Ah, é só Clicar aqui E esconder Ah, aqui é pra sair da tela cheia Aqui no três ponto eu vou Tem mouse também, gente Um jeito novo De usar o mouse Sem o trackpad, né, gente Isso aqui é o trackpad, ó Eu posso usar o mouse Se quiser mostrar o mouse Pra ficar bonito Nos seus vídeos Não recomendo Ah, você usa o trackpad, ó, gente Esse é o vídeo, gente Pra não estar muito grande Eu só vou fazer um pouco grande Só pra magnetizar, né Que eu sou desses Tô passando fome, tá, gente Aqui tem adicionar favorito Eu aproveito logo Pra adicionar favorito Tem guia anônima Tem notícias Tem versão para Para desktop Área de trabalho, né Que o New Club Penguin Precisa disso Ativado Pra você poder jogar nele Tem adicionar a tela inicial Até adicionar a tela inicial É... Um cone personalizado Vou deixar esse mesmo Adicionar a tela inicial Vou usar... Vou... Não vou usar isso Não sei se vocês têm entendido Eu não sei explicar direito Mas é bem fácil você jogar Se eu usar as configurações Discofim Só você clicar aqui Em controles Em teclado Em mouse Em teatro Encontrar a página Você pode imprimir Se você quiser Adicionar Eu adicionei, né E a conexão ao servidor É você reconectar Vai recarregar a página, né Um beijo Na bunda